Antes do vídeo começar, quero avisar vocês que nesse vídeo aqui teremos sorteio de ice. Como você sabe, vem Glória e apoia o canal. E hoje teremos 250 ice para ser sorteado para vocês. Para participar, você precisa estar inscrito no canal, curtir o vídeo, deixar o seu joinha e comentar aqui embaixo algo sobre o vídeo e logo em seguida o seu nick. É muito importante que você comente seu nick para que eu possa sortear e escolher o ganhador. Boa sorte a todo mundo. Quem não ganhar, não fique triste. Teremos vídeos com sorteios toda semana a partir de agora. Então vamos ao vídeo. Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Venglory. Escreto o Venglorioso, dá like antes do vídeo, carrega aí. Então desce aqui embaixo e deixe já o seu joinha. Então chega a enrolação e vamos direto para o modo draft. E já estamos no modo draft. Vamos ver quais serão as composições das equipes. E é isso aí. O herói banido pela equipe azul foi o Flicker. Vamos ver agora qual será a escolha de banimento da equipe vermelha. E a escolha foi a Castrol. Como já esperado, em quase todos os jogos a Castrol está sendo banida. Eu gosto muito dessa heroína. Mas não estou conseguindo jogar com ela nesses dias. Está bem complicado. Ela é sempre a escolha para ser banida. O time azul já escolheu ali um Finn. Garantiu seu suporte. Foi uma ótima estratégia aí começar escolhendo um suporte. Assim não vai revelar quem é o Lane, quem é o Jungle. Isso aí. A equipe vermelha já escolheu ali um Lance. E vamos ver quais serão os outros heróis. Parece que vem um Skaff aí, hein. O jogo vai ficar quente. Isso aí. Escolheram ali um Skaff. E teremos também ali um Rey. E provavelmente uma Sky. Vamos dar uma guardada. Será uma Sky WP. Que foi muito bem utilizada aí nos campeonatos também. Vamos ver como ele vai sair. O Biel Zema vai jogar lá com a Sky WP. Pelo que parece. Isso aí. Ele pegou um Vox. Ele deu uma trollada ali. Enganou. Ficou com a Sky ficada ali a todo momento. Mas acabou escolhendo o Vox. Esses são os heróis inscritos que irão participar dessa batalha de inscritos. E a batalha começou. As equipes já estão saindo da base. Vamos dar uma olhadinha aqui. Onde é que está a equipe vermelha nesse momento. O TTU Game está com o Samuel. Ah cara, eu estou amando aqui esse modo agora de espectador. Posso analisar cada ângulo do jogo. Vai ser bem bacana. Vamos tentar usar isso aí com criatividade. Vamos ver se o Jeff domina o dedo aí também, cara. Para usar isso aí de forma correta. Vamos dar uma giradinha aqui. Opa. Cara, esse ângulo é muito bonito. Vamos dar uma olhadinha aqui na lane. Vamos ver como é que está o Vox. Olha o que o Vox. Como está o sangue. Como é que está a vida do Biel Zema ali. Do Vox. Está quase morrendo. Mas o Scarf também está com pouca vida, hein. Esse confronto já começou quente. O Scarf e o Vox estão com pouca vida. Vamos dar uma afastada aqui. Vamos ver esse jogo um pouquinho mais de longe aqui. É um ângulo mais amplo. Vamos focar aqui a câmera no Scarf. Ele está com menos vida. Já sofreu mais um pouco ali do Vox. Ele tem que tomar cuidado. Porque se o Vox avançar mais um pouco. Pode conseguir aí a primeira eliminação do jogo. Olha a vida do Scarf. Já chegou ali o lance para cima do Vox. E o Vox vai ser abatido. E foi abatido o Kiel ficou por conta ali do Samuel. Primeira eliminação para a equipe vermelha. Que sai na frente nesse início da batalha. O Reino Fins já chegou ali para tentar dar uma segurada. E impedir que a torre sofresse danos. Mas eles estão perdendo tempo aí. É melhor descer logo para a jungle. E dar continuidade aos farms. Bom, o Vox já está chegando ali. Vamos dar uma olhadinha no jogo por outro ângulo. Cara, estou amando esse novo sistema de espectador. O Venglory caprichou dessa vez, moleque. Caprichou e caprichou bem. Vamos dar uma olhadinha aqui. Onde é que está o Reino e o Fins. Nesse momento eles estão farmando aqui. Essa é uma composição muito forte. Esses dois heróis juntos. No corpo a corpo aí. Vai ser terrível para esse Samuel. Mas aí que está o problema. O Samuel é uma longa distância. Vai ser complicado para o Reino conseguir chegar perto dele. Mas claro, eles têm aí a ultimate do Fins. Que se for bem utilizada. E combada com as outras habilidades desse herói. Pode ajudar muito o Reino aí. A eliminar o Samuel muito rápido. O Samuel tem pouca vida. O que é isso? O Vox foi abatido. O Biel foi abatido novamente. Dessa vez o Kill ficou por conta do suporte da equipe vermelha. O Lance conseguiu mais um abate. O TT Game está ali. Eu pensei que ele tinha caído. Mas já voltou. Está tudo bem. Vamos dar uma olhadinha agora aqui por outro ângulo. É, moleque. Esse ângulo aqui não é todo mundo que vê não, hein. Vamos dar uma olhadinha aqui. Esse ângulo fica bacana para analisar essa partida. O Scarf está sofrendo muito dano ali. O Reino e o Finn estão tentando destruí-lo ali. Eliminá-lo. Mas ele conseguiu escapar. É, faltou uma bota ali para ter um pouco mais de velocidade. E conseguirem aí essa eliminação. E o jogo continua favorável para a equipe vermelha. Que está com 2x0 até o momento. O Samuel já chegou ali junto. Agora a treta vai começar forte. Vamos ver aí. Quem vai se sair melhor nessa? O Finn errou. O Hulk smash ali. O Finn acabou errando a sua habilidade. Passou batido. O Scarf tem que tomar cuidado. Ele está com pouca vida. Mas ele sabe que 2 dos heróis aí são curtas distâncias. Então ele está um pouco tranquilo. Porém, já retornou para a sua base. Meu Deus. Vamos olhar a treta. Vamos olhar a treta aqui que o Jeff... O cameraman bugou. Está vendo tudo de... Está vendo tudo de cima, meus amigos. Está complicado. E o Finn não quer sair da lane. Ele está ali a todo momento. O Biel continua farmando. O Lance está com pouca vida ali. Vamos dar um zoom aqui agora. Observar os detalhes. Cara, o 3D do Venglore é incrível. Um jogo onde você pode analisar tudo em todos os ângulos. O Venglore é único, cara. É por isso que eu gosto tanto do Venglore. A qualidade que ele tem é simplesmente surreal. Aqui a loja do meio. Olhando por esse ângulo aqui, tudo parece diferente. Vamos dar uma olhadinha lá no Samuel. Ou perdão, no Ren. Vamos ver o que eles estão fazendo. Estão farmando. Olha a qualidade gráfica disso, moleque. Eu estou amando esse novo modo de espectador aqui. Está dando um ar muito melhor aí. As partidas de Batalha de Escritos, Tretas de Guildas. Vou tentar gravar o máximo possível esses modos agora. Com essa nova ferramenta aqui de olhar vários ângulos. Vamos dar uma olhadinha agora na lane. Vamos ver como está esse negócio aqui. Parece que o Biel teve algum problema técnico ali. Pelo que me aparenta, o Biel está com alguns probleminhas aí. Ele não está conseguindo o farm muito bom. Ficou um pouco inativo ali. Espero que isso não seja muito sério aí. Que ele não fique inativo durante o jogo. E ele possa fazer uma boa apresentação. O Biel já apareceu aqui em outros vídeos. É um moleque que joga muito bem. E eu conheço ele há um bom tempo. Vamos ver o que ele faz aí nesse jogo. Olha, o Skaff já chegou aqui. Vai começar a treta. Cara, esse ângulo é espetacular. Fala sério. É um ângulo inverso do que a gente está acostumado a ver. É muito bom analisar o jogo desse outro ângulo aqui. É um pouco estranho de início. Fica algo meio que invertido. A equipe azul está com o lado direito. A equipe vermelha para o lado esquerdo. Mas está bacana. A treta começou forte ali. Que isso? A equipe vermelha está sendo derretida. O Vox está causando muito dano para isso. O que o Biel está fazendo? Meu Deus do céu. Alguém para esse menino que uma tripla eliminação. Não, foi por pouco ali. Ele quase conseguiu uma tripla eliminação. O Lance tem muita vida ali. Conseguiu resistir aos últimos ataques. Porém, acredito que essa torre vai cair, cara. Os três heróis estão ali. Tem menino o suficiente. Eu acho que dá para levar sim essa torre, hein? Fica isso. O Hulk smash ali pegou o Fimi. E parece que o Fimi vai ser abatido. E foi abatido que o Fimi ficou por conta do Samuel. O rei está tentando recuar. O rei está fazendo o máximo que dá. Mas está complicado. Está indo todo mundo para cima do rei. Corre, rei. Pelo amor de Deus. Corre, filho. E começou a tentar dar um olé ali. Ih, meu Deus do céu. Quase que conseguiu eliminar o Samuel. Ih, moleque. O Vox conseguiu. Chegou ali. Eliminou o Samuel. O Skaf chegou lutando com tudo. Mas ele conseguiu finalmente ali eliminar o rei. Mas o Vox está ali, cara. O Vox está forte. E está quase eliminando o Lance. E vai eliminar. Falta apenas um hit. Isso aí. Ele conseguiu eliminar o Lance. Mas ele não vai querer aí. Tentar um confronto contra o Skaf. O Skaf está bem. Com mais vida do que o Vox. Mas o Fimi já chegou ali. Vai dar um suporte. Dá para o Fimi puxar o Skaf. Para salvar a vida do Vox. Mas não fez isso. O Vox acabou sendo abatido ali. O Fimi, perdão. Ele não tinha ultimate nesse momento. Foi por conta disso que ele não puxou. Vamos dar uma olhadinha agora aqui na lane. Cara, a torre da equipe vermelha está quase derrubada, cara. Estão poucos hits ali. Então a equipe vermelha tem que tomar cuidado. Um Ace aí. A equipe azul pode levar até duas torres. E levar essa goldmine. O Rey já chegou ali para dar um reforço ali ao Fim. O Fim está tentando proteger essa torre. Mas agora o Vox já chegou ali. E o Rey finalmente pode voltar para a sua jungle e tentar farmar. Eita, três contra três. Vai começar uma treta novamente. E é isso aí que a gente quer ver. O Rey está jogando seu cristal ali de longe. Tentando causar dano. Mas está complicado. São dois heróis ali longa distância. Ele não consegue se aproximar e causar o dano que ele tem que causar. Está bem complicado aí para a conta do Rey. É só uma observação aqui. A equipe vermelha está fazendo uma build full CP. Isso mesmo. Eles estão fazendo apenas itens de cristal. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse ângulo mais aproximado, cara. Eu gosto muito desse ângulo. Vamos ver a bagaça acontecer aí de perto. Vai dar ruim agora. O Lance tentou utilizar ali sua primeira habilidade. Acabou errando o fim. Conseguiu acertar um belíssimo ultimate. Junto com a sua combinação de kills. Dupla eliminação. Mais uma. Falta o Lance. Só um Lance para o Ace. Vai, Biel. Vai, Biel. Está quase, moleque. Está quase. Não para. Ah, parou. Parou. Não deu para ele. Não deu para ele. Ele tentou. Quase foi abatido pela mina ali. O Lance ficou com pouquíssima vida. Era o momento. Que isso? Olha a habilidade do fim que ele acertou ali. Tirou o restante da vida que sobrou ali do Lance. A torre acabou sendo abatida. O Lance teve que recuar. Com certeza vai para a sua base. É isso que ele está fazendo. Foi para a base. Deu uma recuada ali. Não teve o que fazer. E vamos dar uma olhada aqui onde está a equipe azul. Provavelmente eles vão puxar a gold. Mas não. Parece que eles não vão puxar essa gold mine aí. Poderia ter puxado. Seria interessante. Cara. Eu estou apaixonado. Eu não consigo parar de falar. Desse modo. Desse novo modo de espectador aqui. Onde podemos ver o jogo de todos os ângulos. Cara. É muito bom. Vamos dar uma afastada aqui. Para ter um ângulo melhor. A todo momento eu estou utilizando um ângulo novo. Estou fazendo vários testes aí. Vamos ver se vocês curtem aí. As batalhas de inscritos nesse formato aí. Posicionando a câmera em vários ângulos. Ou se querem apenas um ângulo padrão aí. Vocês decidem. Comentem aí abaixo se curtiram. Se curtirem eu vou fazer isso em todas as próximas batalhas de inscritos. Colocar em vários ângulos aí. Para a gente ter uma partida um pouco diferente aí do convencional. E o Lance junto com o Skaff chegou ali. Estão tentando causar dano no fim. Mas o fim cara. É uma muralha. Esse aguenta muita porrada. O Rei está ali. O Rei está próximo também. O Samuel já está se aproximando. O Samuel chega ali com a vida cheia. E parece que o Rei foi para cima. E conseguiu ali. Raizar. E deu ruim demais. O Samuel utilizou seu ultimate. O Rei acabou sendo abatido pelo Lance. E ficou por isso mesmo. A equipe azul deu uma recuada. O Vox está saindo da base. Ele vai chegar agora. Acabou de chegar na torre ali. O fim está segurando do jeito que dá. Mas está complicado. Belíssima a utilização da ultimate. Por conta do fim ali. Conseguiram eliminar o Skaff. Vamos dar uma aproximada aí. Que o bicho está pegando moleque. Está pegando. Acho que o Biel consegue eliminar esse Samuel. Se ele der mole. O fim está jogando muito bem nessa partida. Até o momento eu não sei ao certo. Qual equipe tem mais chance. Que o Vox vai ser abatido pelo Samuel. É isso mesmo. Ele foi estonado moleque. Ele foi estonado. Acabou sendo abatido ali. A câmera estava no zoom. Eu não consegui abrir muito para a lateral ali. Mas eu acho que deu para ver certinho ali. O Biel acabou sendo abatido. O fim está com pouquíssima vida. Mas o Lance também. Porém a gente tem que tomar cuidado. Porque está chegando ali o dragãozinho. Meu filho. Está chegando o Skaff. Então é melhor dar uma recuada aí. E não arriscar. Sofrer. Mais uma baixa. Perder mais um kill aí. Para a equipe vermelha. A partir do momento está bem balanceada. 7x7 para as equipes. Vamos ver o que vai acontecer. O fim conseguiu acertar mais uma. Belíssima ultimate. E demais da torre. Conseguiu uma eliminação ali. O fim acabou. Eliminando o Samuel. Porém foi abatido pelo suporte da equipe vermelha. O Vox chegou ali. Conseguiu abater o suporte da equipe adversária. Mas dava para ele ter focado o Skaff. Eles vão tentar chegar no Skaff agora. Só que o Vox. É isso aí Vox. Tem que cercar cara. Continua. Eu acho que eles vão conseguir pegar o Skaff. Isso aí. Conseguiram pegar o Skaff. Detonado. É um ace para a equipe azul. E agora dá para puxar essa goldmine. E provavelmente é o que eles vão fazer. A equipe azul agora conseguiu uma vantagem. De 3 mil de ouro com essa goldmine aí. E também 2 kills de vantagem. 12 minutos e meio de jogo. A vantagem é para a equipe azul. Uma torre a mais. Duas eliminações a mais. Vamos ver aí. O que a equipe vermelha vai fazer. Para tentar mudar essa situação. Que não é fácil. E vamos dar uma olhadinha agora aqui. De outro ângulo moleque. Vamos dar uma olhadinha aqui. Com o Drume. Isso aí. Estamos olhando de cima. Vamos ver aqui. Há uma forma interessante de olhar. Assim a gente pode observar de maneira mais clara. As estratégias de posicionamento dos jogadores. Hillens conseguiu ali acertar uma habilidade. Mas o Vox conseguiu eliminar o Skaff. O Samuel utilizou o seu ultimate. O Biel foi abatido. O Hentai partindo para cima. Eles tem que focar o Samuel. O Samuel está causando muito dano a longa distância. O Fim conseguiu acertar sua habilidade. O Hentai partindo para cima. Mas está difícil. Utilizou a bota. Conseguiu prender o Samuel. E o Samuel foi abatido pelo Hentai. O Fim conseguiu puxar ali o Lance. Mas vai ser difícil. Eliminar o Lance. Ele é muito tanque. Ele é muito rápido também. Tem bastante agilidade. E sem dúvidas ele vai conseguir escapar. Mas essa TF foi muito, mas muito boa. Para a equipe azul. Mas ele... Ih, deu ruim demais. O Skaff chegou ali. Conseguiu abater o Hentai. E com sua ultimate. Quase não. Está por pouco. Isso aí conseguiu uma dupla eliminação. E eliminou o Fim. A equipe vermelha reagiu mais uma vez. Que jogão, moleque. Que jogão. 14 minutos e 20 segundos de jogo. O Skaff está na lane dando continuidade aos seus farms. E o Vox já chegou ali. Estamos com uma posição de câmera agora diferente mais uma vez. É... Quase a câmera padrão aí. Só está um pouquinho mais aí. Virada para a direita. A gente tem uma visão um pouco diferente aí. Vamos ver aqui. Onde é que está o Samuel e o Lance nesse momento. Eles estão dando continuidade aqui a sua sequência de farm. E agora os três estão juntos ali. Eu acho que vai começar uma treta, hein. Vamos ver onde está o Biel. O Biel está ali. Ele está formando na jungle adversária. Está aproveitando que seus minions estão avançados. Vamos dar uma olhada... Como o jogo está frio. No momento. Vamos dar uma olhadinha aqui nas builds dos times. Bom. Temos uma dupla ali com itens de cristal. Que é o Skaff e o Samuel. Eles estão causando bastante dano. Entretanto vai ser fácil para a equipe azul aí fazer defesa. Eles podem até arriscar um quarto item aí. WP. Espera aí que está rolando uma treta maligna ali. O Ren acabou sendo abatido pelo Samuel. Utilizou ali a sua ultimate. O Samuel e o Skaff também. O Tô está causando bastante dano. Em cima do lane da equipe azul. Que é isso. O Vox reagiu. Está batendo em todo mundo com a ressonância. Mas ele não conseguiu. Infelizmente ele foi abatido ali. O Lance conseguiu acertar a sua ultimate. A sua primeira habilidade. Perdão. Em cheio. E abateu ali. E logo em seguida o Lance mais uma vez abateu. Agora dessa vez o suporte. Foi um ace. A torre da equipe azul caiu. A equipe vermelha se recuperou de forma excepcional. Eles conseguiram agora mudar totalmente o jogo. Conseguiram uma vantagem de kill. Recuperaram as torres. E vai sair na vantagem. Provavelmente eles vão levar essa outra torre. E já terão uma vantagem de torre agora. E eu não sei o que vai ser do final desse jogo. Eu não sei do que vai ser do final desse jogo. As equipes estão bem balanceadas. A todo momento. A equipe adversária reage. A equipe azul tenta. Tira uma vantagem. Mas a equipe vermelha vai lá. Recupera a desvantagem. E passa na frente mais uma vez. Vamos ver o que vai acontecer. Temos um Vox na equipe. Não podemos esquecer. Ele fica muito forte no final do jogo. Entretanto, temos o Skaff ali. Cara, o Skaff ele pega mais fogo. O tempo vai correndo. O Skaff fica mais forte. Então são dois heróis. Heróis fortes aí no final do jogo. O Samuel está sofrendo muito dano. O Finn tentou utilizar o soltimento. E não acertou. O Samuel utilizou o soltimento. Botou a galera toda para dormir. O Vox está tentando causar dano em grupo ali. Conseguiu uma dupla eliminação. Agora só tem um Skaff contra dois. Ele não pode ser abatido. Mas foi abatido. Triple eliminação ali para o Vox. Eu falei que o Vox é perigoso, cara. Toma cuidado. Foi um Ace aos 17 minutos de jogo. A Kraken está sendo capturada. A torre vai cair antes da Kraken ser capturada também. Vamos dar uma olhadinha aqui no Vox. Ele já vai levar aquela torre ali. Dá tempo até dele levar a outra torre também. Isso já vai adiantar mais o jogo. E vai evitar que a Kraken sofra danos com a destruição das torres. Mas não. Ele não quis pressionar as outras torres. Os adversários já renasceram ali. Falta apenas o Skaff. Mas não. O Skaff já nasceu. E agora aqui o bicho vai pegar, moleque. Eles tem que proteger essa Kraken aí. E aqui vermelha tem que reagir de alguma forma. Porque a equipe azul passou na frente mais uma vez. Está um jogo disputadíssimo. O Vox começou sofrendo dano ali. O Lance está no meio da bagaça toda. O Skaff e o Samuel estão um pouco mais atrás. O Vox está causando dano a longa distância. O Samuel ali sofreu muito, mas muito dano. E foi eliminado pelo Ren. Que isso? Olha a vida do Skaff. E o Skaff conseguiu utilizar o sortimento e derreteu o Vox. Mas acabou sendo abatido ali pelo fim. Mas ele fez muito bem. Conseguiu eliminar o Lenin da equipe adversária. E o jogo ficou interessante, cara. Vamos ver aí o que esse Lance vai fazer. Para proteger suas torres dessa Kraken e dois adversários. O Renin consegue levar uma torre muito rápido. Com o seu cristal, sua primeira habilidade ali. A vida da torre é levada muito rápido. A Kraken está focando também ali. E não vai ter como o Lance conseguir segurar. Mas o Samuel já está ali. Ele já reviveu. Então a equipe azul tem que tomar cuidado nesse momento. Porque um Renin contra o Samuel não vai dar muito certo. O Samuel tem uma boa agilidade. Causa muito dano a longa distância. E o Renin não consegue se aproximar. Para causar dano na torre. Se ele ficasse, seria abatido. A Kraken quase conseguiu levar a última torre ali. Mas ficou por isso mesmo. Vamos ver agora qual será a reação da equipe vermelha. Enquanto o jogo está no shopping. Vamos dar uma olhadinha aqui nas builds. Vamos ver o que esse Vox está fazendo. Ele já fez ali um Breakpoint. Fez também um Soroblade. Um Monóculo. E ele já está passando para o próximo. Ele só fez uma Aegis de defesa. Eu não vou julgar. Porque tem apenas cristal na equipe adversária. Então está tranquilo, moleque. Destrói. O Vox conseguiu ali farmar mais do que o Scarf. O Scarf farmou 123 em 19 minutos. E o Vox 158. Nenhum dos dois estão com o farm perfeito. Entretanto, o Vox conseguiu uma boa vantagem aí. E ambos já conseguiram completar sua build quase totalmente. Falta apenas um item para cada um. Vamos dar uma olhadinha aqui no jogo. Parece que começou uma treta novamente. A equipe azul está muito agressiva. Está partindo para cima da equipe vermelha. A equipe vermelha está cuidadosa nesse momento. Eles sabem que não podem tomar um Ace. O Ace será o fim do jogo. Se sofrer esse Ace. Belíssima utilização ali do Reflex. Por conta do suporte da equipe vermelha. Ele ficou para sofrer o dano. A equipe vermelha está recuando. E a equipe azul não para de agressivar. O suporte está indo para cima. Conseguiu acertar sua primeira habilidade. O Vox chegou. Causando muito dano com sua ultimate. Que isso? E agora? Quero ver o que confronto. Como vai ser esse confronto agora? Está todo mundo ali próximo à torre. Será que eles vão focar a torre? Vão direto para os adversários. Vamos focar essa câmera aqui no Lance. Porque o Lance e o suporte aí é o foco da batalha. É o centro da batalha. Então vamos deixar essa câmera firmada nele. O Finn já recuou bastante lá atrás. Ele voltou apenas para ajudar sua equipe. Mas o Ren não quis correr. O Vox voltou também. Está causando muito dano. O Vox conseguiu abater um. Está partindo para cima do Scaf. O Scaf está com pouca vida. Parece que o Vox vai... Meu Deus. Que isso? Cada ataque básico do Vox causou 517 de dano no Scaf. E iria causar mais. Que estava empilhando, moleque. O Vox com essa build de WP fica muito forte. Vamos dar uma olhadinha aqui no Lance que ele ainda continua vivo. Está 2 contra 1. O Vox parece que não está vendo isso. Ele deveria estar ajudando. Ele vai ser abatido. Que isso? Quase... Biel, você escapou por pouco, Biel. Errou ultimate, Biel. Que cacetada, Biel. Faz feio não, moleque. Você está jogando muito. Isso aí. Conseguiram abater ali. Finalmente deram um Ace. O Biel deu uma dormida ali. Ficou farmando. Pegou Minion Mine. Mas provavelmente ele esqueceu que tinha um adversário vivo ali ainda. Está dando um passinho do Romano ali na base. Mas parece que vai ser o GG. 20 a 15. Eles estão focando o Cristal Vem ali. Mas o Vox não quer focar o Cristal Vem. Parece que ele quer mais jogo. 21 minutos de jogo, meu filho. Detona. Já está no momento de finalizar o jogo. Quase. Quase conseguiu finalizar o Samuel, o Vox. Meu Deus do céu. O Vox está causando muito dano. Mas vamos ver o que ele faz agora com essa ultimate do Vox. Ih, deu ruim, Biel. Não, ele sobre... Errou. Chega isso, Biel. Ha, ha, ha. Moleque. Essa ultimate foi pro Rando, moleque. Mas é isso aí. A equipe azul conseguiu a vitória no finalzinho ali. O Biel foi eliminado. Eu estou zoando com o Biel. Mas o Biel é um amigo aí de uma longa data. Ele jogou bem e tentou tirar uma onda ali no finalzinho. Acabou fazendo umas cenas engraçadas aí pra gente. Foi bacana. Foi um bom jogo. Essas foram as builds utilizadas pelas equipes. Vamos dar uma olhadinha aqui no replay antes de finalizar essa batalha de inscritos. Entre todas as cenas, a que eu quero ver, moleque, é essa do Biel. Ele ficou tão desesperado com o fogo no rabo que o Skaf colocou nele ali. Que ele utilizou a ultimate pra um lado errado. Eu dei muita risada nessa ultimate e continuo dando. Vamos dar uma olhadinha aí do que o Biel fez. Ha, 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 moleque. Belíssima utilização da ultimate por conta do Biel ali. Isso aí. Eles finalizaram o jogo. A equipe azul venceu de 21x15 aos 22 minutos de jogo. Então é isso, jovens bem gloriosos. Espero que vocês tenham gostado dessa batalha de inscritos. Por favor, se você gostou, não se esqueça. Desce aqui embaixo e deixe já o seu joinha. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa partida. Até a próxima e nos vemos em Halcyon Fold. Tchau!